Sancionada a lei que inclui mudança do clima e proteção à biodiversidade na educação ambiental. Mais saúde, Brasil avança na vacinação e sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. Mobilidade, governo federal lança prêmio para incentivar o uso de bicicletas em todo o país. E em Brasília, presidente Lula participa do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quinta-feira, 18 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Brasília foi sede nesta semana da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um dos resultados do encontro que reuniu governo e sociedade civil foi a criação de um Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O presidente Lula esteve no encerramento. Confira na reportagem. Foi a quinta edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que não acontecia há oito anos. O tema central foi o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. Cerca de 1.600 pessoas participaram do encontro. Gente de todo o país que passou três dias discutindo um futuro mais inclusivo para o Brasil. O resultado do evento é a Carta Brasília, que traz recomendações aprovadas pelos participantes. As propostas que serão levadas ao governo federal e que podem, no futuro, se transformar em políticas públicas foram divididas em cinco eixos temáticos. Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência. Garantia do acesso das pessoas com deficiência, as políticas públicas e a avaliação biopsicossocial unificada. Financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. Cidadania e acessibilidade. Os desafios para a comunicação universal. Em primeiro lugar, nós somos pessoas, não somos deficiência. Segundo lugar, nós somos diversos, homens, mulheres, indígenas, negros, brancos, sejamos de todas as raças, todas as individualidades humanas. Então, nós precisamos de uma política interseccional, que nos abranja como um todo. A gente reconhece que as conferências são ferramentas que possibilitam que os governos construam políticas públicas pela base, assim como de onde nós viemos, dialogando com as principais reivindicações das pessoas historicamente mais invisibilizadas. E hoje no Brasil, a cada cinco famílias, uma família tem pessoa com deficiência. A data marcou também a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o CISTEA. A ferramenta pretende facilitar a emissão padronizada da carteira de identificação da pessoa com TEA. E ainda o anúncio do relatório final do grupo de trabalho sobre a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Documento que propõe uma metodologia de avaliação da deficiência que vá além do modelo médico tradicional, reconhecendo a deficiência como uma interação complexa de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Iniciativas que se juntam ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limite, lançado pelo governo federal em novembro de 2023. O plano reúne cerca de 100 ações e conta com R$ 6,5 bilhões em investimentos para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, e é isso que eu tenho aprendido a ouvir cada um de vocês, elas não querem ver suas vidas reduzidas à dimensão da saúde e da assistência. Elas demandam ser consideradas humanas na sua dimensão integral. Daí que além da saúde e da assistência, o trabalho, o lazer, o esporte, a cultura, a segurança, compõem essa integralidade da dimensão humana que precisa ser reconhecida e apoiada pelo Estado brasileiro. Foram ainda acordos entre vários ministérios e o IPEA para a promoção da saúde, educação, acessibilidade e cuidados com as pessoas com deficiência. Em seu discurso, o presidente Lula destacou a participação social da conferência. Vocês verem aqui para dizer ao governo brasileiro, nós existimos, nós não somos inferiores, nós queremos ser tratados com respeito e com dignidade. E é isso que nós vamos fazer. Quão importante é esse momento dos que elaboram as políticas públicas ouvirem demandas e desejos daqueles a quem elas se destinam. As quatro conferências que aconteceram entre 2006 e 2016 confirmaram a relevância da pauta de vocês, resultando em ampliação de direito para as pessoas com deficiência e suas famílias. E o tema agora é educação. O presidente Lula sancionou nessa quarta-feira dois projetos voltados ao setor. Confira na reportagem de Pablo Mundim. Com a sanção do presidente Lula, pais e mães estudantes poderão prorrogar por no mínimo 180 dias a conclusão do curso superior, programas de pesquisa e pós-graduação em caso de nascimento de filho ou adoção. Nós somos a maioria na Bolsa de Iniciação Científica, ou seja, na carreira científica. A gente começa com 65% das Bolsas de Iniciação Científica e quando vai para a Bolsa de Produtividade, que é o pico da carreira da ciência, a gente afunila para 35%, revelando que no meio do caminho tem a chamada, as desistências e a política de cuidados que recai sobre as mulheres. Ou seja, as mulheres, quando optam por ser mãe, elas são punidas no seu tempo de entrega dos seus trabalhos acadêmicos, perde pontuação. A medida vale para a conclusão de disciplinas, entrega de trabalhos finais, como TCC, bancas de defesa de pós-graduação e publicação de artigos. E a gente sabe que muitas mulheres, quando chegam numa determinada fase da vida, têm que decidir se seguem as suas pesquisas acadêmicas ou se cuidam dos seus filhos. Então essa é uma vitória da ciência brasileira, uma vitória da ciência, tecnologia, da educação e, em especial, das mães brasileiras. Na véspera do recesso legislativo, o presidente Lula também sancionou o projeto que inclui as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade no currículo das instituições de ensino brasileira. A lei altera a Política Nacional de Educação Ambiental de 1999 e incentiva estudantes a participarem de ações de prevenção do clima. É um projeto que, por incrível que pareça, na minha opinião, ele é mais atual agora do que quando foi apresentado. Porque ele agrega no PNAE, no Programa Nacional de Educação Ambiental, as questões de proteção da biodiversidade e também da questão das mudanças climáticas. Envolvendo aí o ensino fundamental, o ensino superior, envolvendo a sociedade, a mobilização da sociedade como um todo. Então, é um projeto que tem uma grande motivação, nesse momento, de transformar a sociedade, buscar uma transformação da sociedade através da educação. Com as mudanças, o sistema educacional terá 120 dias para se adaptar às novas exigências que valem para a educação básica e superior. Educação ambiental é um processo transversal. Nossos parlamentares sabem disso, né? A educação ambiental é dada em todas as matérias, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos processos culturais, nos processos sociais, nas diferentes dinâmicas em que a gente pode buscar o entendimento e uma relação melhor do homem, consigo mesmo, com a natureza e com as outras pessoas. Para o presidente Lula, a relação entre governo e Congresso deve ser para melhorar a vida do brasileiro. E eu fui, sabe, começar a governar antes de tomar posse, com a famosa PEC da transição, que foi uma atitude muito importante, muito sensata, muito democrática, do Congresso Nacional, que resolveu garantir que a gente tivesse governabilidade para resolver os problemas contábeis nesse país. Lula também falou do novo site Comunica.br, que informa todos os recursos, ações e projetos do governo federal em todas as cidades do Brasil. Eu estou preparando um relatório de tudo que nós fizemos nesses 18 meses, tudo, sem distinção, para entregar para cada deputado e para cada senador, independentemente do partido político, entregar para o cargo, para o senador. Para quem, se ele quiser, sabe, fazer oposição, se ele quiser, ele está sabendo o que está acontecendo. E, além disso, um desafio que o Padilha deve fazer para vocês todo dia, é entrar no site e clicar Comunica Brasil, Comunica BR. Se vocês entrarem no Comunica BR, vocês vão saber exatamente cada centavo do governo federal, cada dentista, cada médico, cada agente de saúde, cada ônibus, cada escola, cada livro, vocês vão saber o que aconteceu e está acontecendo em tempo real em qualquer cidade brasileira. E, olha, hoje o presidente Lula tem várias reuniões com ministros e quem tem os detalhes para a gente, ao vivo, é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente Lula convocou, na manhã de hoje, lá no Palácio do Planalto, uma reunião com vários ministros, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da Fazenda, ministro Fernando Haddad, e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Sterdueck. Também participam o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Eles devem conversar sobre a greve do INSS, que foi deflagrada esta semana. Agora, hoje à tarde, Lula se reúne com os ministros que fazem parte da junta orçamentária, da junta de execução orçamentária, que é o ministro Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, e Sterdueck, da Gestão. Esse é o principal destaque da agenda de hoje, já que o mercado aguarda os números do relatório bimestral de receitas e despesas previstos para a semana que vem. Vanessa? Ok, Jéssica. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Muito obrigada, viu? E veja a seguir, o governo federal quer incentivar o uso de bicicletas em cidades de todo o país. E mais, conheça a iniciativa federal criada para garantir a preservação da genética de plantas e animais voltados para a alimentação. Voltamos em instantes. Estamos de volta e o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em ações de apoio ao Estado do Amazonas para o combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais. Os agentes vão atuar na Calha do Rio Negro e Solimões, nos municípios de Barcelos e Coari, em atividades de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. Os militares permanecerão no local por pelo menos 90 dias. Vamos falar sobre saúde e vacinação infantil. No Brasil, a Organização das Nações Unidas retirou o Brasil da lista de 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Essa conquista vem após uma intensa campanha do governo federal para aumentar a cobertura vacinal. Com a primeira filha de apenas seis dias nos braços, Isadora foi cedo ao posto de saúde para vacinar a bebê. Exemplo que ela aprendeu em casa ao ver o sofrimento do avô, que teve poliomielite. Tem doenças igual a poliomielite, que é o resto da vida. O meu avô teve poliomielite, foi ele nascer um ano, no ano que inventaram a vacina. Então, eu acho que é muito importante a gente garantir, é uma responsabilidade nossa, que o nosso filho esteja protegido, já que pode garantir essa segurança já desde cedo, que é importante. Garantia que o Fernando também busca ao levar a filha de sete dias ao posto de vacinação. A vacina, para mim e para minha esposa, ela é significado de saúde, saúde e bem-estar da minha filha. Então, para nós é muito importante que ela esteja aqui hoje. Isso vai deixar a gente bem mais tranquilo, saber que ela está protegida. Desde o ano passado, o governo federal vem reforçando a importância da vacinação por meio do Programa Nacional de Imunizações e de campanhas com o Zego. Por conta dessa atuação, o Brasil saiu do ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Em 2021, o país ocupava a sétima posição nesse ranking. Em 2023, ele saiu da lista. Nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento, o Movimento Nacional pela Vacinação, que o presidente Lula lançou comigo, ao seu lado, ano passado, já num pacto com governadores e com uma atuação muito forte, e eu queria frisar aqui, de todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. O Brasil precisa voltar a ter o que já teve, as coberturas vacinais necessárias para que nossas crianças, nossos jovens, não sofram de doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Os dois filhos da Carmencita estão com a caderneta de vacinação em dia. Ainda assim, ela se mantém alerta com a volta de doenças que estavam sumidas. Deixa a gente muito tranquila a vacina, né? Eu acho que é muito importante a vacinação. No entanto, muitas doenças, muita gente morria antigamente dessas doenças, né? Que hoje a gente tem a vacina, né? Para incentivar o uso da bicicleta em todo o país, o Ministério das Cidades abriu inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil. Então, vamos conversar novamente com Jéssica Gonçalves, que tem mais informações sobre esse assunto. É com você, Jéssica. Oi, Vanessa. Esse programa Bicicleta Brasil foi instituído em 2018 e tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável em cidades com mais de 20 mil habitantes. O prêmio valoriza práticas de mobilidade urbana eficientes e sustentáveis e está aberto a instituições públicas, privadas, de educação e da sociedade civil organizada. Serão premiadas iniciativas em seis categorias com prêmio em dinheiro para as três melhores da sociedade civil. Para mais informações e acesso ao formulário de inscrição, basta acessar a plataforma reduz.org.br ou o site do Ministério das Cidades no endereço gov.br barra cidades. As inscrições vão até o dia 3 de setembro e todas as iniciativas vão receber o selo Bicicleta Brasil. Vanessa, volto com você aí no estúdio. Ok, Jéssica. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. E olha, para cuidar da maior biodiversidade do planeta, foi criada a Política Nacional de Conservação e Uso de Recursos Genéticos para Alimentação, Agricultura e Pecuária. A meta é garantir soberania, segurança alimentar e nutricional, além de ampliar as pesquisas sobre aperfeiçoamento genético realizadas por instituições de todo o país. O Brasil ocupa quase metade do território da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país, que constituem a base biológica da segurança alimentar mundial e, direta ou indiretamente, apoiam a vida e os meios de subsistência de cada ser humano. Aí surge a pergunta, como manter essa variedade de espécies hoje e para as futuras gerações? E a resposta está na ciência. A Embrapa é uma das responsáveis no Brasil por guardar e conservar recursos genéticos que funcionam como cópias de segurança. Os recursos genéticos são uma grande fortaleza, uma grande riqueza que um país possa ter. Gênes que possam nos ajudar a conviver com pragas, com doenças e também conviver com os extremos das mudanças do clima. Dentro do programa, a Embrapa mantém hoje um dos maiores bancos genéticos do mundo, com cerca de 123 mil amostras de sementes, de aproximadamente 1.100 espécies de plantas. Ele guarda sementes, guarda sêmen e guarda micro-organismos, que a gente conserva eles a médio e longo prazo. Aqui é como se fosse uma caixa forte, é onde a gente guarda o material, esse material biológico, para que ele seja usado nas pesquisas. Então ele vai ser usado para programas de melhoramento. O Brasil só é essa potência hoje na agropecuária nacional, porque ele buscou materiais fora, em bancos de germoplasma, de outros países, trouxe para cá e melhorou esse material. E uma vez que ele melhorou esse material, ele se adaptou nas mais diversas condições. Então, o banco genético é fundamental que ele provém essa variabilidade, essa diversidade de material. Outro passo importante para o uso e a conservação de recursos genéticos no Brasil foi dado neste mês com a publicação do decreto que institui a Política Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos para a Alimentação, a Agricultura e a Pecuária. A iniciativa vai contar com a coordenação de três ministérios e prevê o desenvolvimento de uma plataforma que vai reunir uma rede de atores que desenvolvem novas tecnologias na base genética. Transformar isso em valor, transformar isso em riqueza, transformar isso em renda, transformar toda essa riqueza em produtos para a nossa população, para a nossa sociedade. Também está prevista a criação de um sistema de informações sobre recursos genéticos conservados nas florestas, nas comunidades de produtores e nos bancos de germoplasma nacionais e três programas de conservação. A gente é responsável por alimentar, segundo os dados da Embrapa, quase um bilhão de pessoas. Então, o que a gente faz aqui no Brasil reflete no mundo inteiro. Então, essa conservação, esse desenvolvimento de novas espécies, de novos cultivários, de novos tipos de variedades de produtos, ele reflete na segurança alimentar da população de boa parte do globo. Veja a seguir, a Operação Virtude apura mais de 7 mil denúncias de violência contra idosos no país. E ainda, hoje é o dia do nosso quadro Brasil Contra Fake. Saiba mais sobre a prova de vida do INSS. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de proteção aos idosos. É porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, nesta semana, os resultados da segunda Operação Virtude de Combate à Violência contra Idosos. Realizada com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, esta ação apurou mais de 7 mil denúncias, atendeu mais de 29 mil vítimas e terminou com a prisão de 480 suspeitos. Quem vai dar mais detalhes dessa iniciativa do Governo Federal é o diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rodney Silva. Bom dia, diretor. Obrigada pela disponibilidade de participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que acompanham a empresa brasileira de comunicações. Pessoal, essa operação aí que foi realizada de 10 de junho a 11 de julho em todo o país, eu queria que o senhor explicasse para a gente em que consiste essa operação, como que as ações foram realizadas para a gente poder chegar nesse resultado aí de mais de 29 mil vítimas atendidas, 480 suspeitos presos. Bom, Vanessa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional da Justiça e Segurança Pública, tem por objetivo não só a atuação do combate ao crime organizado, mas a atuação em relação ao apoio, à prevenção e até a repressão de crimes ou ações praticadas em favor de vulneráveis. Especificamente em relação aos idosos, aí fazendo referência no dia 14 de junho, que é o Dia Internacional dos Idosos, nós tivemos a Operação Virtude, que tem por objetivo exatamente dar visibilidade e conscientização a todas as pessoas, sejam aquelas pessoas idosas que conheçam os seus direitos e para que as outras pessoas respeitem e cumpram as suas obrigações, principalmente em relação ao carinho, à dedicação, ao respeito à lei, além, é claro, da mobilização de recursos para concentrar esforço nesse período específico que foi o período de um mês. E, no mais, a coordenação de esforços, porque a DIOP, a Senasp, no caso, pôde estabelecer uma estratégia de atuação das forças de segurança em todo o país, em especial as polícias civis e imunitários, que se reuniram numa ação de natureza preventiva e repressiva em relação a crimes e ações ilegais praticadas em favor dessa parcela tão importante da nossa população, que são os idosos. Agora, diretor, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais foram os crimes, esse tipo de violência mais cometidos aí contra os idosos, a maioria em casa ou em instituições de abrigo? Sim, essa operação Virtude, ela, como eu disse, no primeiro momento, ela visa estabelecer a conscientização, ou seja, a sensibilização das pessoas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, mesmo em instituições de cuidado. Então, ela ocorreu em todas as unidades da federação e, em relação à consideração dos dados que foram apresentados, a gente acaba não, para fim de preservar a identidade das pessoas, a intimidade principal, principalmente, nós não damos detalhes. Mas a gente já sabe que são ameaças, são agressões de toda a natureza, seja em relação a filhos, a parentes, amigos e, como eu disse, são lições de abrigo. Então, como o senhor falou, foram períodos, agora é mais de conscientização, teve também uma operação Virtude em outubro de 2023, qual foi o foco dela e quais são os próximos focos das ações? Da mesma forma que eu comentei, foi essa necessidade de visibilidade e conscientização, não só a opinião pública, mas, principalmente, para educar as pessoas sobre sinais de violência em relação aos idosos. A gente tem muitos casos de filhos drogaditos que agridem pais e mães, visando ter recurso para manter a drogadição, ou seja, os usuários de droga, mobilizar recursos, não só federais, mas estaduais, para que governos, de uma maneira geral, e comunidades possam priorizar e intensificar atividades no combate à violência contra as pessoas idólicas. Mas o mais importante, Valência, é a coordenação de esforços. Às vezes, a atuação difusa, ela não tem um resultado muito importante. Então, a ideia de a gente separar um período do ano, como foi o caso no ano passado, no ano de 2023, e esse ano, novamente, a gente estabelecer como prioridade um período do ano para que a gente concentre esforços. E aí, quando eu falo de esforços, eu estou falando de estratégia de comunicação, de palestras, de uma maneira geral, para que as pessoas possam, então, serem orientadas e conscientizadas. Ou seja, o papel da população, da comunidade, dos vizinhos, é crucial, né, diretor? Inclusive, eu vou reforçar os canais de denúncia, né, o Disque 100 e também tem o canal do WhatsApp, que é o 619-9611-0100. Viu alguma coisa diferente? Está presenciando, está percebendo que está sendo corriqueiro? Tem que denunciar, né? Lembrando que essa operação, essa ação toda, é uma parceria do Ministério da Justiça e do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, nós temos a lei do 619-9611-0100, que a gente pode utilizar o Telegram, né, digitando Direitos Humanos Brasil, ou mesmo na página da Autoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Enfim, todas essas plataformas são gratuitas, anônimas e todos recebem, no caso do denunciante, recebem um protocolo para que acompanhem a denúncia diretamente no Disque 100. Esse, sim, é um dos canais mais importantes, diretos para denúncias em relação à violência contra os idosos. O vizinho, por exemplo, que acompanha essa violência, ele pode fazer esse calcém, ele consegue apresentar essa denúncia. Maravilha. Eu vou repetir, então, no Telegram, Direitos Humanos Brasil. Eu queria que o senhor repetisse para mim esse portal da Ouvidoria dos Direitos Humanos, por favor. Isso. Na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no site do Ministério de Direitos Humanos, lá tem um espaço de denúncias. Então, são três espaços importantes. O WhatsApp, 6199-611, ou seja, 99611-0100. No Telegram, buscar no aplicativo Telegram Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos tem lá um link específico para que sejam feitas as denúncias anônimas e gratuitas. O mais importante é o Disque 100. Maravilha. Todo mundo tem que participar e ajudar a proteger os nossos idosos. Muito obrigada, Rodney Silva, Diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça. Obrigada pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Vanessa, e fiquemos todos atentos à violência e desfavor das pessoas tão importantes que são os idosos. Muito obrigado. Muito obrigada. E quinta-feira é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake. Hoje a gente esclarece para você informações sobre a prova de vida do INSS. Vamos conferir. O INSS emitiu um novo alerta de golpe contra aposentados e pensionistas. Golpistas estão se passando por servidores e pedindo dados direto nas casas dos beneficiários. Uma visita nada agradável e um crime. Munidos de crachás falsos, os falsários pedem documentos e fotos das vítimas. A prova de vida é um procedimento feito todos os anos para comprovar que a pessoa está viva. Desde janeiro do ano passado, cabe ao INSS fazer a comprovação. A prova não precisa ser feita presencialmente. O INSS cruza dados entre órgãos públicos federais, como bancos, cadastro único do governo federal e acesso ao aplicativo Meu INSS. São informações que constam na base de dados do governo. O procedimento é feito apenas com os beneficiários que recebem algum benefício de longa duração, como aposentadorias, pensões e auxílio por incapacidade temporária com duração superior a um ano. Também é falso que o INSS está convocando beneficiários para realizar o procedimento de recadastramento, sob pena de não receber o benefício. Os bloqueios de pagamento por falta de prova de vida estão suspensos até o final deste ano. O caso está sendo investigado pela polícia e a Procuradoria Federal Especializada, órgão ligado à Advocacia Geral da União. Mas se por acaso você receber uma visita desse tipo, preste bastante atenção. Não atenda os falsários. Não forneça nenhum tipo de informação, documentos e fotografias. E denuncie pelo telefone 135 ou pelo site gov.br barra falabr. Mais de 8% da população nos 418 municípios do Rio Grande do Sul em estado de calamidade ou emergência foram atingidas pelas enchentes e deslizamentos. É o que mostra um estudo da Instituição de Pesquisa, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Do Rio de Janeiro, Flávia Grossi tem as informações para a gente. Não é Flávia Grossi, é a Alessandra. Oi, Alessandra, é com você. Bom dia. Alessandra Lago. Oi, Vanessa. Vanessa, bom dia para você. Bom dia a todos. Exatamente. A estimativa é de que mais de 870 mil pessoas em 420 mil residências foram atingidas diretamente pelas enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul. Além disso, mais de 300 mil pessoas, cerca de 130 mil famílias que já viviam em situação de vulnerabilidade socioeconômica antes das enchentes também foram afetadas. Ainda segundo o estudo do IPEA, a mancha de impacto das enchentes e deslizamentos atingiu 16 mil quilômetros quadrados em 484 municípios do estado. Para chegar a esses resultados, a pesquisa usou dados de imagens de satélites, modelos computacionais, dados censitários e registros administrativos. E, Vanessa, os autores da pesquisa frisam que o impacto dos eventos climáticos é mais amplo do que o que mostra o estudo. Isso porque, mesmo que não foi atingido diretamente, foi, de uma certa forma, impactado, já que alguém da família, o local de trabalho e os serviços públicos da região podem ter sido afetados pelas chuvas. Ok, Alessandra Lago, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Foram autorizados novos créditos extraordinários no valor de cerca de R$ 1,2 bilhão e 280 milhões de reais para ações de recuperação e reconstrução das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. Os recursos também serão aplicados em despesas decorrentes do adiamento da realização das provas do concurso público nacional unificado. E para garantir operações no Estado, do Pronaf e do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O mercado promissor e que só cresce é o setor aeroespacial, que deve movimentar aí R$ 1 trilhão de dólares até 2040. A estimativa é de bancos e de empresas do setor que investem ao redor do mundo, justamente para incentivar a criação científica na área que foi lançada a Política de Propriedade Intelectual da Agência Espacial Brasileira, a AEB. A meta é dar continuidade ao Programa Espacial Brasileiro e desenvolver o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites. Então, vamos aproveitar para saber algumas informações a respeito de Alcântara, no Maranhão, onde fica o Centro Espacial da Agência Espacial Brasileira. Vamos conhecer algumas ações federais no município. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Então, você vê aí que Alcântara, no Maranhão, tem uma população de pouco mais de 18 mil habitantes. Ela fica na região metropolitana de São Luís, a capital, e esses números são do Censo do IBGE de 2022. Vamos ver, então, as ações federais. Entre janeiro e junho deste ano, o governo federal já transferiu mais de 36 milhões de reais ao município. A população de Alcântara também é beneficiada diretamente pelas políticas federais de proteção social. A cidade tem 6.600 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e ainda 3.900 famílias contempladas com o auxílio gás. Os agricultores familiares de Alcântara também recebem aí o apoio federal. Este ano, já foram celebrados 44 contratos de financiamento de produção. O governo federal liberou em 2024 mais de 191 mil reais em créditos para a agricultura familiar. Se você quer saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade, no seu estado, basta acessar. Olha aí. gov.br barra comunica.br. Nesta plataforma, você fica por dentro das ações e dos programas federais em todo o país. E hoje teve Bom Dia Ministra aqui no Canal GOV com a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a Karine Mello, a apresentadora que comanda este programa, já está aqui comigo, vai trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que está aqui com a gente no Brasil em Dia. Vanessa, a Ministra Simone, ela, eu falo que ela é uma campeã de audiência. As agências de notícia, ó, repercutindo o Bom Dia Ministra de hoje, muitas notícias. E a ministra, claro, ela faz parte da equipe econômica, chefiada pelo ministro Fernando Haddad, ela que está na pasta do Planejamento e Orçamento, está com esse desafio aí do orçamento que deve ser entregue agora no dia 31 de agosto. E a ministra reafirmou aí pontos da economia, como, por exemplo, o recorde em carteiras assinadas, né? Empregos com carteiras assinadas, a ministra também reafirmou o compromisso do governo preciano, né? A projeção do governo preciano, melhor dizendo, de um PIB aí de 2,5%. E isso vai trazer coisas muito boas para todos nós. Quando a economia cresce, nós todos nos damos bem, digamos assim, né? Porque aí a nossa renda também aumenta bastante. E hoje o governo, então, a ministra falou sobre muitos assuntos, inclusive, como ela está planejando aí o orçamento do ano que vem, que vai ser entregue agora em agosto, ela falou como conciliar a redução de gastos com investimentos em benefício da população. Ela explicou que vai enfrentar esse grande desafio e disse que não haverá corte em saúde e educação. Vamos ver. Nós vamos ter que cortar gastos, é verdade, mas nós vamos cortar gastos naquilo que efetivamente está sobrando. Fraude, erros, irregularidades, ainda tem muita. E, obviamente, na hora que tiver que cortar, nós vamos reestruturar alguns programas, né? Nós temos que fazer reformas estruturantes para poder ter para aquilo que mais precisa. Onde mais precisa? E eu sou professora, educação, saúde. Então, assim, o PAC está preservado, ainda que a gente tenha que fazer cortes temporários, contingenciamento ou bloqueios em obras de infraestrutura, a gente faz naquelas que não iniciaram e que não iniciariam agora, para que a gente possa, depois de dois meses, porque a cada dois meses a gente faz essa revisão, repor de outra forma. Então, assim, não tem nenhuma, nenhuma sinalização, nenhuma, tá? De que o PAC, especialmente na área da educação e da saúde, vai ter corte. Importante isso aí. E a ministra também falou sobre o projeto Rotas da Integração, que pretende tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Simone Tebet explicou que a construção de saídas para o Oceano Pacífico e o uso dos portos ali localizados para enviar nossos produtos para a Ásia, Europa e Oceania elimina distâncias e barateia os custos e preços. Segundo ela, o transporte de cargas para a China, por exemplo, pode ser reduzido em até 10 mil quilômetros. Vamos ver. As rotas de integração visam, primeiro, integrar o Brasil à América do Sul, para que a gente possa ter mais comércio com os países da América do Sul e, consequentemente, vender mais, ter mais dinheiro circulando no Brasil, com isso, beneficiando o comércio local, o comércio brasileiro, gerando emprego, gerando renda, qualidade de vida. E, segundo, utilizando também esse corredor da América do Sul para exportarmos os nossos produtos pelos portos do Pacífico, que são os portos de países da América do Sul. Nós estamos falando, só para... Eu não vou me delongar, porque são muitas as perguntas, mas só para vocês terem noção, de tornarmos os nossos produtos muito mais competitivos para que outros países não venham na nossa frente e ganhem de nós. Por exemplo, dependendo da distância aqui do Brasil para a gente exportar para a China ou trazer produtos de lá para cá também, nós estamos falando em reduzir a distância em pelo menos 7 mil quilômetros. Podemos chegar a 10 mil quilômetros. Nós estamos falando em diminuir o tempo dessa carga, ou mesmo de pessoas que vão viajar, algo em torno de 10 dias por baixo, por baixo. Alguns casos, nós estamos falando em reduzir o tempo em até 3 semanas. Então, diante de tudo isso, nós estamos diante de um cenário que, a partir de 2026, vai mudar a cara do Brasil. E a ministra Simone Tebet, que é sul-matogrossense, também comentou, claro, o incêndio no Pantanal e as medidas tomadas pelo governo federal. Ela esteve lá essa semana com a ministra Marina e o ministro Valdez, e ela comentou as medidas tomadas pelo governo para resolver essa tragédia ambiental. A gente estava já se preparando e se preparou para essa calamidade. Só, repito, não imaginarmos que seria tão grande. Então, sim, o dinheiro está na conta. O presidente Lula disse, inclusive, para mim, crie quantos créditos extraordinários forem necessários, ministra Simone. Você conhece a realidade, você é do Estado, não pode faltar recursos e não estão faltando. Na primeira vez que nós fomos, nós levamos 100 milhões de reais para o bioma, uma partezinha para o bioma amazônico, a maior parte para o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e agora mais 137 milhões. Sim, já estão na conta. O orçamento já está no Ministério do Meio Ambiente, uma parte, no Ministério da Defesa, que tem sido grande parceiro, é importante reforçar, que é a união de esforços que está fazendo a diferença. Nós já debelamos a maioria dos focos de incêndio no Pantanal, graças ao apoio das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do IBAMA, ICMBio, Preve Fogo, enfim. E uma parte menor para o Ministério da Justiça de Segurança Pública. Se precisar de mais recursos, nós estaremos liberando também. O Carine, você sabe que eu sou sua telespectadora, né? É, né? Acho bom. Lógico. E eu estava assistindo o programa, que vai ao ar agora, um pouco antes do Brasil em dia, e eu vi no finalzinho que ela até se emocionou, a ministra, né? Você falou com ela, conta para a gente. Ela se emocionou, Vanessa, ela estava com uma fitinha do Bom Fim. E aí, ontem, teve aquele evento com o presidente Lula, que o Canal Gov transmitiu, sobre acessibilidade com as pessoas... Direito das pessoas com deficiência. Direito das pessoas com deficiência, e ela recebeu um pedido de um cadeirante, e aí ela disse que ele amarrou a fitinha nela, e ela disse que é isso que pediu para que realmente essas pessoas conquistem esses direitos. Enfim, algo importante. Eu achei que ela tinha colocado essa fitinha por outra ocasião. E aí me pegou de surpresa. Ela também foi surpreendida, se emocionou, marejou os olhos. Mas foi bem legal, porque a gente vê que ela é uma pessoa muito humana também, né? E participar desses eventos todos, com contato com a população. Tem isso, né? Tem o lado humano ali do ministro também. Foi bem legal. Ela pediu para os avanços na ciência, né? Conseguirem cada vez mais ajudar essas pessoas com doenças crônicas. Eu achei muito emocionante também. Foi, foi bem legal. Que bom. Obrigada, Eviu, por participar, por abrilhantar aqui o nosso jornal. E eu espero você no próximo Bom Dia do Ministro. Fechado, querida. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.